Eu gosto muito de chaqueta de couro, né, então, às vezes eu exagero, assim, não só pra exagerar não, mas, às vezes eu aposto numa peça, assim, sou louca pela peça, aí eu acabo com a roupa. Mas, assim, até quanto você toparia pagar pra uma peça de roupa, por exemplo? Ah, eu não sei. Ou um sapato, um acessório? Valeu muito a pena se for uma peça que eu vá usar pra mim inteira, que não vá sair da moda. Eu acho que vale a pena, assim, um preço não tão razoável. Quem você considera um ícone da moda, assim, que não seja da moda, por exemplo, uma atriz ou alguém da sua família? Demi Lovato. Demi Lovato? Por quê? Porque eu gosto muito dela, além de gostar dela, eu gosto das roupas que ela veste, um estilo mais rock, assim, que eu acho que também bate muito no meu. Eu acho que é isso. Você gosta das peças meio rock, cachinha, você que escolheu. É, eu gosto muito de tachinha, eu gosto muito de usar peças escuras, às vezes gosto de clara. Eu uso as tinhas misturando bastante. Você tem, tipo, assim, um top 5 só com roupas de tachinha e... Tem. O que que você poderia citar, essas 5 coisas? Eu gosto muito dessa minha botinha aqui. É... Eu tenho várias roupas que tem tachinha também, tem jaqueta, acessório, colar, então vamos estudar tudo. Tem rockzinha, assim, às vezes eu gosto de uma coisa mais clássica, às vezes alguma coisa mais suave, mais neutra, mas eu gosto mais da tachinha do rockzinha. Mas o seu guarda-roupa predomina o quê? Então é tachinha, preta e tachinha? Tachinha. E roupas meio básicas que dê pra usar mais com a sensação. Seu pai do estranho, não, tá tendo meio preta, meio rock'n'roll... Mais ou menos. Ele é mais de usar roupa clara, mas ele não fica bravo com o meu estilo, não, ele gosta. Se eu quis falar um pouco do seu estilo, como é que você decide as roupas que você vai usar, o que que é estilo pra você? Olha, estilo é uma maneira de você ser sua. Eu acho que tem quando a gente tá preocupada em copiar o produto, fazer ficar na moda, por exemplo, por causa dessa bolsa. Porque essa bolsa, eu acho que eu tinha tento falar com você que eu tinha visto uma bolsa ainda grande que eu queria comprar. Eu cheguei na loja, a bolsa era pesadíssima. Daí eu comprei a mini dela, que essa aqui tá tudo dentro do felicíssimo do ar, entendeu? Porque eu acho que o estilo é o que te faz feliz. Então se eu tenho um estilo próprio, o meu estilo próprio é o conforto sempre. Então se eu tiver que botar um sapato muito confortável, se eu tiver que botar um estilo que me aperte, sabe? Eu acho que isso aí, eu já vou... Acho que o gostoso é você ficar toda toda gostosa. Eu acho confortável, o sapato é velho, sabe? Eu gosto... Aí, por exemplo, o que eu descobri já foi o Paró, que foi essa isolta toda com essa saia. Eu achei assim... Uma era assim, uma estampada dela. Ela faz e tá vendo super gostadoras. E eu achei essas meninas talentosíssimas. Elas que desenham, elas que fazem... Eu não vi assim, estampas que eu nunca pensei que eu fosse gostar de caju, de goiaba pra gente. Eu amei. Porque é feito com muita, muita delicadeza e puxado, sabe? Uma pessoa que eu acho subetrasada, bem vestida brasileira, que é meia brasileira. A Andrea Delauro. O que mais? O que você gosta no estilo dela mais? Do jeito que ela combina as coisas. Então, você acha que eu peço.